O aniversário do município do Saldo de Alguairá está acontecendo e a gente fala com o prefeito Thales Somazelli junto com várias outras autoridades aqui, Thales, fala pra gente aí, o prefeito de Itaquiriã e Maisinho da Salto, proximidade aí em torno de 60 quilômetros, mas fazendo presença aí pro teu município e região Cureçu do Mato Grosso do Sul. Bruno e todo o pessoal aí da TV Sobrinho, nós estamos aqui com toda a equipe da Somazul, nosso presidente Juninho, a diretoria e os outros prefeitos justamente pra prestigiar o aniversário de Salto de Alguairá, que é aqui uma referência regional pra nós na região sul, tanto o Mato Grosso do Sul e essa proximidade que nós temos também com o Paraguai e o Salto, né? Nós queremos fazer esses laços comerciais aí, tanto o estado do Mato Grosso do Sul, aí diante dos prefeitos, com as prefeituras e aí as autoridades no Salto de Alguairá. Importante também financeiramente, tanto pro Paraguai, tanto pro Mato Grosso do Sul, por causa da ferroeste que posteriormente deve passar pra cá, Thales? Exatamente, Bruno, e é a oportunidade da gente começar a conhecer as autoridades do Paraguai, nos apresentar, cada prefeito apresentar seu município, fazer aquela entrada, o que é necessário pra futuramente, depois de ferroeste e até mesmo em momentos agora, Itaquiraí mesmo é o exemplo, que nós temos um investimento industrial que o investidor, ele tem negócios no Salto de Alguairá. Ele recebe produtos vindo da China, vindo de outros países, entra no Salto de Alguairá, faz o intercâmbio, toda a importação e ele vem ser industrializado em Itaquiraí, que é essa proximidade. Então, 60, 70 quilômetros, a gente precisa explorar essa relação comercial que tem Brasil e Paraguai. E junto de Thales Somazelli, o prefeito de Bela Vista, Reinaldo Pitch, também fala pra TV Sobrinho Pitch, saindo de longe, mas vindo aqui na fronteira Brasil-Paraguai, falar com os irmãos e também marcar presença no aniversário de Salto de Alguairá, do intendente, se fosse brasileiro, o prefeito Carlos Reiter. Lógico, pra nós, prefeitos aqui do Brasil, é uma honra estar lá nessa festividade de Salto, e representando a Soma Sul, a nossa associação, junto com o nosso presidente Júnior, levando os conhecimentos aqui do Brasil, do Mato Grosso do Sul, que vai ser muito importante essa rota bioceânica, tanto para o Brasil como também para o Paraguai. Acho que são dois países irmãos e a gente, estando amanhã lá, vamos trocar experiências, vamos trocar ideias do que pode ser o mais importante, em um conjunto de união para o Brasil e Paraguai, para que a gente possa estar cada vez mais exportando as nossas mercadorias através dessa rota, juntamente com o Paraguai, e crescer nessa irmandade. Isso que é o mais importante, cresce o Brasil, cresce o Paraguai, Salto não é diferente, acho que Salto, a gente vê falar em um grande crescimento dentro do Paraguai, então nós vamos lá para ouvir eles e eles ouvirem nós também. Então a Soma Sul está fazendo essa grande parceria, estamos com vários prefeitos aqui, para que a gente possa integrar Brasil e Paraguai nessa rota que vai ser muito importante para os dois países. Importante para a capitalização também, Rinaldo? Sem sombra de dúvida, né? Nós estamos ali na região de fronteira, Bela Vista vai estar dentro da rota bioceânica, como todo praticamente o Mato Grosso do Sul vai ser beneficiado com essa rota. Então é isso aí, a integração é o mais importante, Brasil e Paraguai sempre foram países hermanos e a gente está aí junto, para que possamos levar esse desenvolvimento através da rota que vai ser muito importante para os dois e quem ganha é Brasil, é Paraguai, é todos os municípios do Mato Grosso do Sul e também do Paraguai, que tem uma longa divisa com o nosso país. Representando a Soma Sul, o diretor de esporte, Rinaldo Pitch, diretamente aqui de Munovo, da casa do prefeito Valdomiro Sobrinho, para a sua TV Sobrinho, que é mais conteúdo para a sua vida. Bruno Leal com Belchior Oliveira nas imagens. E aí Obrigado.